E durante o último fim de semana, a Ubisoft aproveitou pra entregar diversas novidades da Operação Commanding Force, desde um novo anti-hit especial até imagens confirmando uma das armas do armamento da nossa nova atacante brasileira. O javeamento do Invitation 2023 já saiu agora na semana 2, e tem algumas outras informações extra-oficiais, entre aspas, que a gente precisa conversar. E tudo isso você acompanha agora, mas claro, você já vai deixar aquele likezinho pra ajudar com que esse vídeo chegue pra mais pessoas, né? Tudo nosso, vamos pro vídeo! Pois é galera, estamos entrando na segunda semana de transmissões do 6 Invitation 2023, e se você não tá acompanhando, você tá perdendo um show de Rainbow Six Siege. As equipes brasileiras tão surpreendendo bastante, e há de surpreender muito mais se Deus quiser. Saca só como ficou o chaveamento agora para os playoffs, com embates como W7M vs BDS acontecendo logo de cara pro Brasil, e G2 contra Lost One podendo acontecer de novo, então vai pegar fogo. Vai ter jogo de hoje na segunda-feira até quarta-feira agora, e daqui vão sair 6 equipes pra disputarem as semifinais e a final de sexta a domingo. Então o único dia sem jogo vai ser quinta-feira mesmo, porque de resto vai ter Invitation todo dia. E com muito brasileiro, amém! Outra informação importante do competitivo foi que a TSM anunciou a sua saída do cenário de Rainbow Six Siege oficialmente, deixando toda essa galera da R6 desempregada, incluindo o bolo que já aproveitou a deixa pra se aposentar do cenário oficialmente também. É uma perda bem triste, mas foi uma jornada muito bonita, né? Venceram Major, Invitation e tudo que há direito, então tá bom demais da conta. Mas claro que se você é esperto, você já vai aproveitar o desconto de 40% nas skins de time pra comprar justamente os pacotes da TSM que vão ter um valor de conta bem grande daqui a alguns anos. Assim como os itens lá de 2018, como Buck da MBR, Mira da Immortals, e essas skins que tem um valor muito grande hoje. Fica a dica, hein? Agora falando da nova temporada Command & Force, pra quem tá bobeando, já aguarda aí que a temporada começa oficialmente dia 7 de março, daqui 3 semanas, e a revelação completa é já nesse sábado, às 2h30 da tarde, no horário de Brasília, viu? Nesse último fim de semana, então, rolou alguns teasers bem legais. A começar foi liberado um grandão com diversas novidades de uma só vez, desde o armamento da nossa nova atacante brasileira até um novo anti-sheet especial. Com a parte da nova atacante, se você reparar nesse take que a gente vê o drone em ação, que como eu já tinha comentado aqui no canal, ele é bem menor do que parece nas imagens promocionais, curiosamente, você consegue reparar não no que ele faz, mas sim na atacante brasileira agachada no canto esquerdo da tela, e a pontinha da arma que ela tá segurando com a mão direita parece demais ser a ponta da Para-308 do Capitão. Tanto que se você for tentar encaixar ela em cima e tudo mais, vai bater certinho até nos tons de cor dela. Então, por ela ser brasileira, faz sentido o Capitão dividir esse armamento com ela, e até porque a Para-308 é um canhão e quase não aparece por conta do baixo pick rate do Capitão, né? Então tá aí uma boa oportunidade da gente ver ela mais em ação agora. Então, ou é a Para-308, ou é uma arma nova completamente parecida com a Para-308. Mas muito provavelmente seja isso mesmo, e essa atacante, ela já seja 2 de velocidade e blindagem também. Mas por enquanto o armamento completo só dia 18 mesmo pra gente descobrir. Outra novidade que esse teaser confirma é um novo anticheat chamado Mouse Trap. Ele vai ser exclusivo dos consoles e eu acho que já dá pra sacar do que se trata só pelo nome, né? Como prometido anteriormente, nessa temporada a Ubisoft parece que vai anunciar a remoção dos adaptadores de mouse e teclado nos consoles, e agora também vai rolar um anticheat exclusivo pros consoles pra detectar e impedir que a galera use essas trapaças sem punição alguma. E isso daqui eu tô bem curioso pra ver como que vai funcionar e se vai funcionar mesmo na prática, né? E por fim o teaser confirma mais uma vez que teremos o rework no reload das armas, novas mudanças anti-toxicidade e mudanças grandes de balanceamento. Por enquanto, como vocês bem sabem, nova zonada da temporada, então é bem complicado imaginar o que possa estar a caminho em termos de balanceamento. Em anti-toxicidade a gente já sabe que vai chegar as mudanças de VoIP tóxicos e tudo mais, mas em balanceamento a nossa única aposta seria o rework anunciado ano passado pro Zero e as câmeras Argos. De resto, o que vier agora vai ser uma surpresa mesmo. Lembrando que tudo isso é apenas da nova temporada, tá? O restante das novidades pra 2023 e as demais temporadas do ano só vão ser anunciadas no domingo às 14 horas. E falando extra-oficialmente, entre aspas, o tão aguardado modo daltonico pelo visto tá a caminho nessa nova temporada finalmente pra ajudar a galera com o daltonismo, ou só uma galera que queiram deixar cores diferentes no jogo mesmo, pode ser isso. E teve um segundo leak informando que talvez o rework no reload funcione de forma diferente que a gente esperava, onde ao invés de só zerar sua munição disponível enquanto o cartucho tá fora da arma, agora a informação parece é que sempre que você recarregar você vai jogar no lixo o restante da munição. Dessa forma seu cartucho tem 30 projéteis por exemplo, e você recarregar a arma com 15 projéteis sobrando, essa munição restante ela é jogada fora e adicionada no lugar um novo pente de 30 projéteis. E se você recarregar ela com 29 balas disponíveis ainda, você vai perder esses 29 projéteis. Como funciona de fato na vida real, né, já que não compensa você ficar tirando os projéteis restantes de cada pente durante o tiroteio, né. Mas como isso vai funcionar dentro do seed, ou se vai rolar um aumento de munição em todas as armas a gente não sabe, mas a nova especulação é que funcione dessa maneira. O que vocês acham? Será que a Ubisoft vai realmente seguir esse rumo mais realista na questão dos reloads? Comenta aí abaixo o que você espera e qual seria o melhor cenário pra essas mudanças também. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E só pra fechar, um aviso. Eu não sei se vai rolar vazamentos dessa temporada até sábado ou não, muito provavelmente vai sim, mas o canal de C Gamer não vai cobrir essas informações vazadas, até porque eu acho que o hype tá muito maneiro sem os vazamentos por enquanto, e até porque desde a Brutal Swarm a Ubisoft ela tá com uma política zero vazamentos, protegendo melhor os arquivos do jogo, derrubando perfis de leakers conhecidos, dando strike em vídeos de vazamentos e coisas do tipo. Nessa eu até perdi meu amuleto em game por fazer um conteúdo que eu sempre tive o alvará dos caras pra postar pra vocês. Então devido a essa nova política a gente vai acabar respeitando isso, até porque eu nunca postei vazamento aqui por birra ou por afrontamento. E sim porque tinha o consentimento da Ubisoft Brasil sobre o conteúdo, e também porque era algo que ajudava o game e o canal ao mesmo tempo. Então agora a gente não vai comentar desses vazamentos em respeito a isso, não sei se essa política nova foi por conta do choro dos gringos ou não, até porque isso começou a acontecer uma temporada depois do meu amuleto chegar no game, então as coisas ficam meio curiosas se você for encaixando os puzzles. Mas de qualquer forma já aconteceu, já foi passado, eu espero que vocês entendam e respeitem essa decisão, porque vai ser o melhor a longo prazo, fechou? Tamo junto rapaziada, mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal GC Gamer, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.